Hoje eu tô passando aqui pra gravar mais um vídeo e dessa vez com um convidado especial Bom, esse é o dedo do Gamesful aí do canal dele aí Vou deixando aí na descrição caso vocês queiram acessar, ele tem ótimos vídeos Tem até uma gameplay lá de Black Ops 2 se vocês estiverem interessados em assistir Mas vamos vermos aqui ao que interessa, né? Bom, o que eu queria mostrar pra vocês e deixar pra vocês aí pra download é simplesmente Esse skin pack aqui do Razer, Red Razer, como vocês queiram chamar, pro Windows 7 Pra quem tem o Windows 7 aí e tem aquela imagem sem graça, aquele wallpaper lá É mais fácil você colocar isso daí e vai ficar tunado o seu PC, né? Tudo que tá incluído aqui na minha área de trabalho, menos os ícones, são do skin pack, né? A barra de... A barra de tarefas aqui Os All Papers E aqui quando você aperta o botão direito fica diferente, né? Fica preto Agora eu vou mostrar um pouco das pastas pra vocês Aqui, ó, fica assim, ó Preto e vermelho Skype, não mudou nada não E a TubeCat mudou um pouquinho assim Ficou preto também, de acordo com a skin Bom, essa skin tem três wallpapers que vão mudando, né? Aleatoriamente, caso você queira, né? Ou se você quiser criar uma ordem, tá com você mesmo E, bom, o ponteiro do mouse aí Eu vou mostrar pra vocês aí Ponteiro Aqui em personalizar Alterar ponteiros do mouse Aí, ó Você pode ver aí que Esses são os ponteiros Seleção de ajuda São essas setinhas aí Bem legal, gostei E... É... Eduardo jogando PB, né? E... Vou deixando aí na descrição pra vocês E... Se vocês quiserem saber mais sobre esse skinpack Adiciona no Skype aí Que eu sempre deixo na descrição dos vídeos Meus E eu vou deixar Caso ele queira também O Skype do Eduardo E o canal dele é na descrição, ok? E o download Inclusive da skinpack No In-Ra Eu já preparei um vídeo Que vai sair primeiro Que esse daqui Que vai ser a... O pack de skin O meu segundo Personalization pack Vai ser sobre skin do In-Ra, ok? É... Tem muita gente que me pediu Então eu vou postar lá no meu canal Espero que vocês se inscreverem aí Pra ficar mais atentos Pra... Pra vídeo novos, ok? Bom, vou ficando por aqui Peço seu like se preciso do seu favorito Vou... Pedir pra você Avaliar bem esse vídeo Entrar no canal do Tedo do Game School E... Avaliar os vídeos deles E se inscrever no canal dele também Pra gente crescer aqui A gente tá fazendo tipo uma parceria E... Bom Vou encerrando o vídeo por aqui Valeu Beijunda Beijo na bunda Falou E até mais Tchau 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 Tchau